Antes de tudo, se você caiu aqui de paraquedas, o que foi? Tu parou do nada? Antes de tudo, se você caiu aqui de paraquedas por causa de receita de hambúrguer, esse canal aqui não é de receita, eu não sou um mestre cook aqui. Eu só vou mostrar pra vocês da forma que eu faço. Agora falando pros meus inscritos, eu tô fazendo esse vídeo aqui, que vocês viram no vídeo passado, que a gente fez uma festa aqui a noite do hambúrguer, e muita gente falou nos comentários, João, como é que você fez? Faz a receita pra gente. Gente, eu não sou o cozinheiro. O que eu vou ensinar pra vocês é o que eu aprendi no YouTube com os canais de cozinha e chefes hamburgueiros que eu assisto por aí. Então, nada mais, nada menos, vou passar pra vocês o que eu assisto e representar aqui. Então, pra fazer o hambúrguer artesanão, chega pra cá. A gente já separou aqui um belo pãozinho, bonito, né? Tem que ser um pão bonito, pão legal. Fatinha de queijo cheddar. A nossa carninha tá aqui. Essa carninha tá aqui... Ah, esse aqui é uma série do nosso canal, tá? O Vida de Casal, se você chegou novo aqui. É uma série do canal de receitas aqui. Então, essa carne que eu tô usando é um blend. Nossa, eu vou lá falando blend. O que é blend? É uma mistura de duas carnes. Aqui tem patinho moído e contra filé. Agora, eu vou dar as dicas pra vocês. Por que que tem que misturar duas carnes? Porque o patinho não é uma carne muito gordurosa. E o contra filé é. O que que você faz? Bota 30% de contra filé pra ter essas gordurinhas brancas. Essas gordurinhas vão fazer o seu hambúrguer ficar suculento. Você morder e sair aquele caldinho, sabe? E o patinho, a maioria da carne. Pede pro açougueiro moer duas vezes. Vocês vão ver que o hambúrguer, assim, fica muito mais gostoso do que esses hambúrgueres tradicionais que vocês compram. Então, enquanto eu vou falando com vocês... Verdade. Verdade, né? Enquanto eu vou falando com vocês, eu vou deixar uma batatinha frita ali. Lembrando que agora ele sempre frita lá atrás, né? Porque depois do... Boa, mas quanta batata é essa, amor? Que é? Quanta batata é essa? E eu acho que eu não devia ter feito isso, não. Porque depois eu frito a batata, eu vou até apagar o fogo. Porque senão vai ficar o barulho ali do... Vocês não vão me ouvir. Então, o primeiro passo é o seguinte. Você faz uma bolinha com a carne e você vai fazer isso aqui, ó. Na sua bolinha. Luana, por que você tem que fazer isso na sua bolinha? Lembrando, eu não sou chefe de cozinha, mas os canais que eu assisto, eles sempre fazem isso. E eles sempre dizem que é pra você tirar o ar da carne pro seu hambúrguer não dar ar. Eu não sei por que disso, gente. Como eu disse aqui, esse aqui é só um vídeo de entretenimento pros meus inscritos. Se você caiu aqui no canal achando que eu vou ensinar você a fazer rapidinho, vocês podem ver que o vídeo já tá meio longo. Então, isso aqui é entretenimento pra vocês, meus inscritos. Depois que você fez isso aqui, um tempo... Ai, meu Deus. Já sentou do ar da carne? Vem cá, amor. Também, né? Já meteu a polada nela? Vem cá. Aí você vai botar aqui em cima e vai moldar. Você aperta aqui e vai moldando o seu hambúrguer assim, ó. Vai passando a mãozinha em volta, apertando, passando a mãozinha em volta, apertando. Até ele ficar do tamanho que você quiser. Tá ficando profissional, hein? Tô, tô ficando boleido na parada. Quem não viu aí o vídeo da nossa noite de hambúrguer, volta um vlog aí no canal. O vídeo passado, o anterior desse. Abre o canal aí. Ó, não ficou um hambúrguer tão... Tão grosso porque essa carne aqui foi o que sobrou do vlog e só sobrou um hamburguinho. Mas o ideal de você fazer em casa, você faz logo um hambúrguer grossão, ó. Não precisa ficar... Isso aqui é um hambúrguer artesanal, né, gente? Então não precisa ficar redondinho, certinho. Ó, nosso hambúrguer basicamente tá montadinho aqui. Tá bom? Aí você separa ele ali, deixa por aqui. Agora eu vou falar os truquezinhos pra vocês. Já liga a sua frigideira. Opa! Só a frigideira tem que ficar bem quente pra ela receber o hambúrguer. Tem que tá saindo o quê? Fumacinha. Enquanto ela vai esquentando ali, a gente vai passar uma manteiguinha aqui nesse pão. Vai passar pura mesmo? E tostar. É. Por quê, gente? Agora eu vou ensinar isso aqui. Isso aqui é um truque muito legal que eu vou ensinar pra vocês. Você passa essa manteiguinha aqui no pão, nas duas bandinhas dele, e você vai selar ele na frigideira. O pessoal fala nos comentários aí, não é, mas eu não tenho churrasqueira. Pode fazer na frigideira? Pode, gente. Porque o hambúrguer do vídeo passado aí foi na churrasqueira pra gente não sujar a cozinha, que tinha muita gente. Mas na sua casa você faz na frigideira. O que você vai fazer? Você vai selar esses dois ladinhos aqui com manteiga, botar na frigideira. Por que você tem que fazer isso? É opcional, tá? Mas aí você vai selar. Eu vou mostrar pra vocês no resultado como vai ficar. Por quê? Vai formar uma crostinha do pão durinho. E isso vai impedir que o líquido do hambúrguer, o pão sugue o líquido e o pão fique molenga. Você não quer comer um hambúrguer com pão molenga. Entendeu? A Paula tá fazendo assim. Odeio. Você quer comer um hambúrguer com os líquidozinhos ali com... Meu celular está tocando. Estou gravando! Fala, molenga. Aí é o seguinte. Você não quer esse hambúrguer mole, né? Quando você for passar a maionese nele também, se o pão estiver molinho, o pão vai sugar a maionese pra dentro dele e ele pode ficar molendo. Entendeu? Então você espera que você está. E eu já volto mostrando pra vocês como é que ficou. Ó, galera. É assim que o seu pãozinho tem que ficar, ó. Olha o que aconteceu com ele aqui, ó. É assim que ele tem que ficar, tá vendo, ó? Com essa casquinha. Ó. Que aí, quando cair algum líquido aqui, líquido de molho ou líquido de maionese, o pão não vai sugar, sabe? Eu já expliquei isso, eu estou repetitivo. Eu sou muito repetitivo, eu tenho que parar com isso. E você, Ninho, está aqui espelando o hambúrguer? Ah, Ninho. Show. Galera, o negócio é o seguinte. Aqui, nossa frigideira, pra receber o hambúrguer, ela já tem que estar assim, ó. Saindo fumaça. Será que está pegando? Está, está pegando. Eu estou vendo aqui a fumaça. Não, você. Aí eu vou explicar pra vocês por que ela tem que estar saindo fumaça. Lembrando, mais uma vez, esses truques que eu estou falando, eu aprendi na internet, tá, gente? Não sou nenhum profissional. Por que tem que estar saindo fumaça? Acompanha aqui, câmera. Pode me acompanhar, câmera. Por que essa frigideira tem que estar assim, fumaçando? Porque assim que você jogar o seu hambúrguer, ele já vai fazer aquela crostinha por cima dele e não vai deixar os líquidos do hambúrguer saírem. O que são os líquidos do hambúrguer? Os líquidos do hambúrguer são o gosto do seu hambúrguer. Entendeu? Agora o tempero. Luan, posso temperar a carne antes? Não, gente. Não aconselho. Ah, Luan, posso temperar com alho? Não, gente. Você não quer sentir o gosto de alho. Você quer sentir o gosto de hambúrguer, de carne, suculência. Então você joga o seu hambúrguer aqui, ó. Ó o barulhinho maravilhoso agora. E você só vai temperar ele com sal e pimenta do reino. Pode botar uma camadinha, deixa ele branquinho de sal. Você gosta? Pode deixar ele assim branquinho de sal por cima. E isso aqui é a pimentinha do reino moída. Vem de qualquer mercado. Você pega aqui também, ó. E vai salpicando e espalhando ele por cima. Ó. Luan, por que eu não posso temperar a carne antes de fazer? Porque se você temperar a sua carne antes, o sal vai desidratar ela. E o seu hambúrguer não vai ficar suculhendo por sair daqueles caldinhos. Amor? Aqueles caldinhos que você gosta. Relaxa que o seu hambúrguer vai pegar fogo na sua boca. Quando o seu hambúrguer ficar até a metade dele cinza. Quando ele ficar até a metade dele cinza aqui, ó. Pega aqui o cantinho dele. Quando ele ficar até a metade cinza, é a hora de virar. É mais ou menos um minuto e meio, dois minutos. Tá bom, gente? Agora é só esperar aqui um tempinho. Seu pão já tá separadinho aqui. Nossa, a batata já tá fritando ali. Enquanto eu passava a manteiga no pão, a batatinha já tava fritando ali. Separa aqui uma partilha de cheddar. Hoje eu vou fazer hambúrguer com ovo. É porque eu tô sem bacon. Então eu quero fazer um ovinho pra complementar a minha fome que eu tô morrendo de fome. Então a gente vai esperando aqui. Não precisa pressionar o hambúrguer na frigideira. Que você pressionando também vai soltar líquido, entendeu? Muita gente deve achar que é muito simples fritar hambúrguer assim. Mas não é tão simples. Tem umas técnicas que se você fizer, como eu tô ensinando, você vai ver que vai ficar bem mais gostoso do suculento. Você pensa, por que eu não faço hambúrguer em casa e não fica igual os restaurantes quando eu vou? Porque essas técnicas vêm. Olha lá, já tá metade. Como ele não tá muito grosso, vem cá. Já tá metade cinzinha, tá vendo? Não, abaixa o panelo. Consegue pegar ali, ó? Não. Tá aqui, ó. Não tá soltando. Ó, tá vendo? Metade dele já tá cinza. Já pode virar. A gente pega aqui e vira. Ó, como é que tá bonito já. Pegou, virou. Minha mamãe pede pressionadinha. Quando virou, você já pode botar o queijo em cima pra ele começando a derreter. Você espera um minuto com ele sem tampa. Você espera um minuto com ele sem tampa. E depois você bota um pouquinho de água na tampa e tampa. Ó, agora a tracadinha tá boa. Como é que faz pra eu derreter o queijo rápido? Um pinguinho de água na tampa. Aqui, ó. Um pinguinho de água na tampa. E vai... Essa água vai virar vapor. O vapor vai fazer derreter o queijo, ó. Um pouquinho de água, ó. Essa fumaça é o vapor. Esse vapor vai fazer derreter o queijo rapidão. Quando isso, a gente vai tirando nossa batata ali. Vamos ver se tá bom. Então tá bom aí. Estou com fome. É gordinha? Estou com fome. Segunda-feira comendo hamburguinho? É em prol do viso, em prol do canal. Aham. Sei. Ó, quando parar de sair a fumaça, a gente tira tanto que já vai dar derretidaça esse queijo. Vai lá, tira o que a gente quer ver. Ó, já pode deixar mais um pouquinho. Baixa um pouquinho o fogo, se você não quer que o hambúrguer torre. Baixa um pouco, que agora é só pra derretir o queijo. Eu acho que a batata não tá boa ainda não, ó. Tirei a tampa. Vamos, vamos, vamos dar um... Vamos tirar ele. Comer o queijo. A tampa. Você vai reservar ele, gente. Você vai reservar ele num potinho sem guardanapo. Por quê? Você vai deixar ele descansando aqui um pouquinho, gente. Porque aqui ele vai soltar um liquidozinho. Se ele tiver que soltar um pouquinho de sangue, ele vai soltar aqui. E você não quer seu pão cheio de sangue em cima, entendeu? Ó, deixa ele aqui descansando um pouquinho. Enquanto a gente tira a nossa batatinha ali, pra completar o nosso lanche. Assiste os outros vídeos aqui no canal, cara. Que tem muita coisa engraçada aqui no canal. Glórias do nosso dia a dia. Nosso canal é bem animado. Tem muita gente que aparece, a família inteira. Aí agora, gente, eu proibi ele de fritar qualquer coisa nessa boquinha aí da frente. Agora ele é igual criança. Boquinha de trás. Boquinha de trás. Que Deus que me livre. Aquela coxinha explosiva foi intensa. Deixa eu lançar a batatinha aqui esfriando, curtindo ali e pá. Agora, não tem mais mistério nenhum. Seu hambúrguer já descansou ali um tempo. Você tira ele aqui, ó. Mostra aqui como é que vai ficar. Vamos ver se ele saiu muito sangue. Ó. Tá vendo esse sangue aqui? Você não quer que esse sangue fique no seu pão, entendeu? Então, por isso. Botou aqui o hambúrguer. Agora é só montar, galera. Agora eu vou fazer o ovinho. Botar em cima, bonitinho. Botar os molhos e mostro pra vocês. Como diz a Ana Maria Broglie, no detalhe de pertinho, como é que ficou. Passei agora a maionese na tampa de cima do pão. O ovinho já tá aqui fritinho, ó. Pega aqui o ovo. Ó. Nosso hambúrguer ali embaixo com queijo. Bota a tampinha do rei. E olha que bonito que ficou. Eu não gosto muito de passar ketchup em hambúrguer. Eu prefiro mais maionese. Ó. Ficou bonitão. Nossa batatinha aqui. E vamos lançar. Agora é hora de pedir o seu like. Experimentar. Esse foi mais um vídeo da série de receitas aqui do VDC. Se você gostou, se inscreva no canal. Faça em casa. Me marca no Instagram com a hashtag VDCReceitas. VDCReceitas. Tudo que você fizer em casa, representando aqui do canal que você aprendeu, bota a hashtag VDCReceitas. E vamos provar. Então é isso, pessoal. Ficou uma delícia. Faça na sua casa. E falou. Eita, tô sujo. Tchau.